Saímos para ir visitar as pessoas, e a pessoa falou, pô, vereador, você está um pouco sumido, mas porque a gente estava tentando cuidar das pessoas, aonde eles vieram ao dever da gestão do nosso município. É triste, é triste saber que estamos chegando no final, né, de um tratamento aqui, e como é que vai ficar? Como é que vai ficar a população? Quem vai defender? Quem vai defender vocês no próximo mandato? Quem vai lutar por vocês? É isso, Gustavo, que eu fico preocupado, e que o povo tem que se atentar a essa saúde, porque foram quatro anos de cobrança intensa da oposição aqui nessa casa, e por muitas vezes a gente percebe que a gente estava doido. Será, ministro, que a gente está doido com a própria mulher que ficou? Será? Meu amigo, isso aqui é um fardo que a gente carrega, esse paletó aqui, ó, quando a gente coloca, ó, pra defender você dentro da cama, isso aqui é um peso que vocês que estão na casa de vocês agora não têm noção. Isso aqui é pesado, você está tendo em frente com o sistema, dizer que está certo, que está errado, e, por muitas vezes, vem a gente que fica contra a gente, né, dizendo que a gente está errado, porque a gente quer muito isso. Mas eu vou falar mais, na minha fala, sou o último a falar hoje, e eu ninguém falar mais por isso. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado, meu amigo.